Fragmentos para a reconstrução, assim se chama a exposição patente na sala de mostras temporárias do Museu da Fotografia em Alvas. A autora, Alexandra Dias, apresenta pela primeira vez ao público esta instalação que congrega várias peças, simbolizando que, tal como a mudança, também a reconstrução é uma constante da vida. São peças que se reúnem aqui, mas, vamos lá ver, serão elementos um pouco fragmentários, fragmentos que se reúnem e que provêm de projetos diferentes, situações diferentes e que daqui de alguma maneira se reconstroem para formar este conjunto de novo. E são utilizados para a reconstrução, reconstrução que eu vejo como uma constante da vida, tal como a mudança, e que é também necessária para a continuidade, mudança e a reconstrução, e a reconstrução e a mudança. Está interessante, é diferente do que estamos a habitual, não é fotografia, é outra arte. Esta exposição revela mais uma vez a versatilidade que o Museu tem para abraçar e difundir várias artes. Esta exposição é completamente distinta, é diferente, acho que as pessoas vão perceber, há uma explicação realmente em inglês, em francês, em português e em espanhol, do que é que consta e o que é, o que é que significa cada peça, que é isso que interessa para as pessoas interpretarem. Eu gosto muito daqui a painel, foi feito, foi estalhado hoje no Museu da Fotografia. Dinamizarem a cultura no nosso concelho e na nossa região, no nosso país, de facto têm sido muito dinâmicos. Fragmentos para a reconstrução recorre a diversos materiais que surpreendem os visitantes. Um dos trabalhos que conhecemos da Alexandra Dias, inovadora, futurista, esperança, onde eu me identifico, onde eu me interiorizei de uma forma que adorei. Tem uma mensagem, acho que existem aqui vários balões de oxigênio que nós precisamos. É uma questão só de observar bem, de sentir no silêncio, e eu quero agradecer porque acho que é das exposições, ao longo do ano, onde eu me vou sentir melhor. Surpreendeu. Está aqui uma exposição em que, de facto, tem muito sentimento, muita cor. E quem realmente assiste a esta exposição, de facto, acaba por sair daqui maravilhado, depois de conseguir interpretar toda a sensibilidade e tudo aquilo que está aqui demonstrado, portanto, através desta arte. E, portanto, deixar aqui os parabéns à Alexandra, que, de facto, está aqui uma exposição excelente. Reuni objetos que já tinha, a maior parte deles, já estavam, já tinham sido feitos em perspetivas diferentes, dentro de outros projetos diferentes. E, portanto, apenas duas das peças que aqui se encontram foram feitas designadamente já para esta situação. No total, a mostra reúne 67 peças da autoria de Alexandra Dias e pode ser visitada até 1 de novembro, na sala de mostras temporárias do Museu Municipal de Fotografia João Carpinteiros.